Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui e não me conhece, meu nome é Raiza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço a gente de livros, perfume, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, vale muito a pena se inscrever aqui abaixo, ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E eu vou ficar muito feliz se ao final desse vídeo você puder deixar o seu comentário, o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal, certo? Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. O livro é A Virtude do Nacionalismo, do Yoran Hatzoni. Provavelmente estou pronunciando errado. O autor é um israelense. Se alguém souber como se pronuncia o nome dele direito, por favor, me informe aqui nos comentários. É um livro que saiu no Brasil em 2019. Ele foi publicado em 2018, originalmente. É um livro fininho, são um pouco mais de 200 páginas. Sendo honesta com vocês, eu não gostei muito do estilo de escrita do autor, mas as ideias que ele apresenta aqui são bastante interessantes e vale a pena a gente estudá-las com um pouco mais de cuidado. Como o nome já indica, ele vai fazer nesse livro uma defesa do nacionalismo. E ele vai começar contrapondo o que ele considera como nacionalismo com o que ele chama de imperialismo. Ele vai dizer que o nacionalismo é um modelo político que consegue dar liberdade aos outros países para eles seguirem o próprio rumo. Já o imperialismo, ele procura colocar toda a humanidade sob um único regime político. Se esse regime qual for, ele vai incluir dentro desse adjetivo imperialista, por exemplo, o socialismo, o islamismo, o cristianismo e mais recentemente o liberalismo. Ele vai fazer uma divisão entre o que ele chama de a construção protestante do Ocidente, que é essa ideia dos Estados nacionais como garantidores da liberdade dos povos, que ele vai dizer que provém de uma herança protestante. Ele vai contrapor isso com o que ele chama de construção ou ordem liberal do Ocidente, que é essa ideia imperialista de que deve haver, por exemplo, uma instituição supranacional, como as Nações Unidas, para arbitrar disputas entre países. Ele vai dizer que só existem essas duas opções. Ou você é a favor do nacionalismo, dessa ordem de estados nacionais, onde os povos podem se auto determinar, seguir sua cultura, seus costumes, ou você é um imperialista que quer que o mundo todo viva sobre apenas um sistema político. Ele vai dizer, em relação a isso, por exemplo, que ao contrário do que muita gente pensa, Hitler não era um nacionalista. Ele tinha um projeto imperial. Ele queria colocar o mundo inteiro sob o poder da Alemanha nazista. Ele vai, inclusive no final do livro, desmentir o que ele considera algumas falácias sobre o nacionalismo, que o nacionalismo provoca ódio, que é responsável por guerras, etc. Ele vai dizer que o imperialismo pode ser tão intolerante e brutal quanto o nacionalismo. E que isso não é um argumento para que a gente abandone a ideia de estados nacionais. Que ele reconhece que tem caído realmente em desgraça nos últimos tempos. Ele vai falar também que essa ideia de nacionalismo, de estados nacionais, onde um povo, uma nação, se une, forma um estado, um governo, ela aparece primeiro na bíblia hebraica. E que a partir desse texto religioso, é que essa ideia vai florescendo no ocidente. E ele retorna várias vezes à bíblia hebraica, mostrando as fontes de onde essa ideia de estado nacional nasce. Ele vai falar também do que ele considera uma nação. Então, ele vai dizer que a nação é um conjunto de clãs e tribos que tem uma história de se defender contra inimigos comuns que partilham uma religião, uma língua. E elas resolvem se unir em um estado nacional para poder melhor preservar a sua cultura e a liberdade do seu povo. Ele vai dizer, em relação a isso, que é possível sim você ter estados com mais de uma nação, mais de uma etnia, por assim dizer. Mas que ele considera que é necessário que exista uma maioria nacional, até para que essas minorias possam ser melhor protegidas. Ele vai argumentar que em estados onde não há uma maioria visível, uma maioria nacional, muitas vezes existem conflitos interétnicos que colocam a própria existência do estado em risco. Ele vai explicar, por exemplo, muitos estados africanos e asiáticos, cujas fronteiras foram definidas pelos poderes imperiais, sem levar em conta os costumes dos territórios de determinados povos. Muitas vezes povos que não tinham nada a ver um com o outro foram juntados arbitrariamente num estado, o que dificultou muito o equilíbrio e a sobrevivência desses estados. Ele vai dizer também que, ao contrário do que muitos teóricos políticos argumentam, o ser humano não procura criar um estado simplesmente para proteger a sua vida e a sua propriedade. Nesse sentido, ele vai criticar essa ideia de liberdade individual. Ele vai dizer que existe também o que ele chama de liberdade coletiva. E o que acontece é que os seres humanos se juntam uns aos outros por conta de uma lealdade mútua que o ser humano sente como pessoas da sua mesma cultura. Assim se formam as tribos e os clãs. Ele vai dizer que é essa lealdade que permite que o indivíduo sinta lealdade com o estado. Porque ele reconhece esse estado como uma somatória, uma instituição que é parte da sua nação. Ele está ali para defender a sua nação com a sua cultura e as suas tradições. Ele vai dizer que, na verdade, são os clãs e as tribos que se juntam para formar o estado nacional. Quando é um estado, obviamente, espontâneo, que surge pela vontade das pessoas. Não um estado imposto por um poder imperial. Em relação ao imperialismo, ele também vai criticar várias proposições que essa ideia imperialista apresenta. em suas várias formas, que o imperialismo é o que traz a paz, é o que pode manter a paz. Ele vai argumentar exatamente ao contrário. Ele vai dizer que é o nacionalismo e a ordem dos estados nacionais que garante a paz. Ele vai dizer também, para justificar essa ideia do que ele está considerando imperialismo, que o imperialismo não precisa necessariamente ser territorial. Quando a gente pensa em império, a gente pensa sempre numa nação que procura conquistar e subjugar as outras, invadir territórios, etc. Ele vai dizer que, embora isso sim seja uma definição de imperialismo, existe um imperialismo que não necessariamente procura invadir territórios e assegurar territórios. Existe um imperialismo que se dá por satisfeito apenas tendo influência sobre esses territórios, sem necessariamente ter que ocupá-los. E, nesse sentido, ele vai considerar, por exemplo, a União Europeia como uma organização imperialista, bem como as Nações Unidas. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas notas, que eu não quero esquecer nada. É importante também frisar porque ele vai considerar o Estado, partindo dessa visão de clãs e tribos, mais como família do que como empresa. Nisso ele faz uma crítica a alguns teóricos liberais, por exemplo, o John Locke. Mas não é necessário que você tenha lido todos esses teóricos do Estado para você conseguir compreender o livro, tá? Ele vai falar também das estratégias que existem hoje em dia para se opor a esse imperialismo, que a gente poderia até chamar de globalismo. Eu considero que teria sido melhor se ele se detivesse um pouquinho mais nessas estratégias de resistência, mas ele fala assim bem brevemente sobre elas. Ele vai falar também que o nacionalismo, o Estado Nacional, é responsável por diminuir a violência dentro de um determinado território. Ele vai dizer que sem o Estado Nacional, as tribos e clãs, apesar de terem uma cultura em comum e de muitas vezes se unir contra agressores externos, elas vivem frequentemente em guerra e é difícil estabelecer a justiça naquele território. Já com o Estado Nacional, a justiça pode ser feita e a paz que isso gera permite que a cultura continue se desenvolvendo. Ele vai dizer, no entanto, que não é recomendado que toda nação, todo povo tenha um Estado. Ele vai dizer que para uma nação poder reivindicar ter um Estado, ela não apenas tem que ter uma coesão interna, mas ela tem que ter capacidade para defender esse Estado também militarmente. Então, não basta, por exemplo, uma tribo de, sei lá, 50 mil pessoas que querem formar um Estado porque elas diferem a lida dos outros povos da região. Ele vai dizer que nesse caso é melhor que elas adentrem um outro Estado Nacional, que elas façam parte de um outro Estado e fiquem ali como minoria protegida. Ele vai falar também sobre a campanha de desinformação que existe hoje contra o Estado de Israel. Nisso eu lembrei da nova guerra contra Israel, que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. E o que eu achei interessante aqui é que ele vai dizer que essa campanha contra o Estado israelense não é fruto do antissemitismo. Ele vai dizer que o Estado israelense é atacado porque os israelenses insistem em ser um Estado nacional autodeterminado e não querem se submeter ao Império, por exemplo, das Nações Unidas. E ele vai dizer nesse sentido, ele vai apresentar o caso que muitas vezes as pessoas criticam Israel por vários motivos de violação de direitos humanos, por isso e por aquilo, sendo que muitas vezes os países árabes em volta têm um histórico muito pior em todas essas questões. Aí ele vai dizer o seguinte, o que eu achei bastante interessante, ele vai dizer que os israelenses são julgados em outro patamar em relação aos países árabes. Existe, segundo ele vê, um certo racismo por parte dos países ocidentais que julgam que aqueles povos árabes ali ainda são muito primitivos para conseguirem ter uma democracia. Mas o povo israelense já deveria saber melhor como ele é considerado um povo ocidental, ele deveria entender que o imperialismo das Nações Unidas e da União Europeia é a melhor alternativa e deveria se submeter. Então são dois pesos e duas medidas, o que ele vai acusar aqui. Eu achei essa análise dele interessante. Ele vai afirmar, inclusive, que não é apenas Israel que sofre uma campanha de desinformação, ele vai citar, por exemplo, o caso da Inglaterra, que desde que a Inglaterra votou a favor do Brexit, ela tem sido realmente difamada, as pessoas têm falado mal dessa decisão. Ele vai citar também o anti-americanismo, que segundo ele, ocorre pelo mesmo motivo, dos Estados Unidos insistirem em ser uma nação autodeterminada e muitas vezes não acatarem decisões da ONU, nem assinarem acordos internacionais. Só que aqui eu acho que ele subestimou o papel do antissemitismo na crítica ao Estado de Israel em particular. Eu concordo com ele que não é apenas o Estado de Israel que sofre essas campanhas de difamação, e eu até concordo com ele que um dos motivos é essa insistência em ser uma nação independente, mas eu acho que ele deixou escapar aqui outras questões. Se você concorda ou você discorda, comenta aqui abaixo para eu saber. Ah, o que eu pensei também é que eu senti um pouco falta. Eu sei que não foi esse o escopo do livro, a proposta do livro, mas eu senti que o livro teria ficado mais rico se o autor tivesse dedicado pelo menos um capítulo para analisar as estratégias que esse paradigma imperialista, que a gente pode chamar de globalista, utiliza para se afirmar ao redor do mundo. A gente já viu, por exemplo, que eles usam muitas vezes a retórica dos direitos humanos ou então do meio ambiente. Eu não sei se o autor se dá conta desse tipo de retórica sendo instrumentalizada para apoiar o Império, mas eu acho que o livro poderia ter ficado mais rico se ele tivesse abordado esse tipo de questão. Ele me lembrou também, quando eu pensei nisso, aquele livro que eu já fiz desenho aqui, a IPPF, a Multinacional da Morte, que fala justamente disso, essa questão dos direitos humanos, direitos reprodutivos sendo usados com uma agenda globalística também. Vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. E eu lembrei também do livro Why the Jews, que infelizmente não tem em português, mas que eu já fiz uma breve resenha aqui, junto com outros livros que eu achei que devem ser traduzidos para português, que eu vou deixar linkado aqui em cima. E eu acho que o livro Why the Jews, que também fala sobre essa campanha de chamatória contra Israel, é um pouco mais perspicaz nesse sentido do que a virtude do nacionalismo. De qualquer forma, é um livro bem interessante que eu recomendo. Eu vou mostrar a capinha aqui para vocês de novo. Como eu disse, é um livro recente, é da Vídeo Editorial de 2019. Recomendo a leitura. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você já leu outros livros do autor ou conhece similares, me conta também o que eu quero saber, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima!